Desejo ser o meu Senhor Vim a ti até o fim Meus passos guiem teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas mães nos guardarei Servindo a ti, Senhor meu Rei Veneração, fé e temor E estejo em meu coração E do pecado, Senhor Livrar-me por tua mão Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas mães nos guardarei Servindo a ti, Senhor meu Rei As trevas vindo sobre mim Não temerei Pois meu Senhor Na tua luz Que não tem fim Me guia alta Ó Senhor Que não tem fim Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas mães nos guardarei Servindo a ti, Senhor meu Rei Servindo a ti, Senhor meu Rei Servindo a ti, Senhor meu Rei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL